TEPA 2020 Canta minha escola, estrelas vão brilhar Tô uma explosão de cores Sou o céu de boa, na arte de cantar Só pra te divertir Quero te sorrir, quero te sonhar Hoje vai te emocionar Uma vez em moça, já tem vida, tem vida Canta minha escola, já tem vida, tem vida Canta minha escola, já tem vida, tem vida E a alegria vai contar, a vida Chegou a hora da euforia Morra, pode, briga a alegria da contagem Morra, pode, briga a alegria da minha vida Chegou a hora da euforia Morra, pode, briga a alegria da minha vida 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 Música 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 Música